Quando entrou a pandemia, eu comecei a trabalhar na linha de frente do COVID. Comecei a escrever uma página da minha história que ainda não havia escrito. Eu quis fazer medicina porque eu gostava de cuidar das pessoas doentes. Nessa pandemia, um dos nossos maiores desafios foi exatamente enfrentar a gravidade dos pacientes e também o medo de adoecer. O envolvimento com os pacientes também foi muito importante para mim. Então foi uma experiência e está sendo uma experiência gratificante. A gente tem medo, mas a vontade de servir é maior. Eu lembro que teve um momento que me deixou muito... foi muito marcante para mim. Foi quando um paciente começou a piorar e ele pediu para gravar um vídeo, se eles pediam da família. Meu maior aprendizado durante a pandemia, como pessoa e como médico, eu acho que foi dar valor às pequenas coisas que talvez já anteriormente a gente não desse tanto valor. Espero que na medicina do futuro a gente consiga tratar das pessoas, cuidar delas de forma mais igualitária. A gente tem medo, mas a gente tem medo, mas a gente tem medo. Tchau! Tchau!